Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira, eu sou designer gráfico e hoje eu vou te ensinar a enviar os seus arquivos para a GetImages, que é parceira da iStock. Talvez você tenha um pouco de dificuldade no início, porque a plataforma é um pouco diferente da Shutterstock e da Adobe Stock. Então eu gravei esse vídeo para poder te ajudar. Eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição o vídeo onde eu ensino como você pode solicitar a sua entrada na GetImages, caso você ainda não tenha assistido. Beleza? Eu peço que você deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos sobre bancos de Microstock. Beleza? Dito isso, vamos lá! Para enviar arquivos para a GetImages, a primeira coisa que você deve fazer é acessar a plataforma esp. O endereço é esp.getimages.com. Depois de entrar na plataforma, é só fazer o login e você já vai poder enviar os seus arquivos. Já entrei aqui na plataforma e para enviar arquivos, basta que eu clique nessa primeira opção, fazer o upload e rever conteúdo. É aqui que eu consigo enviar para a plataforma. Porém, existem algumas coisas que são um pouco diferentes aqui na GetImages. A primeira delas é que você precisa criar grupos de arquivos antes de enviá-los. Então, primeiramente, eu vou escolher o tipo de arquivo que eu quero enviar, clicando aqui. E aqui eu tenho a opção de enviar vídeos, imagens, ilustrações ou imagens editoriais. Eu vou enviar uma imagem aqui primeiramente. Então, vou clicar nessa opção. Depois eu vou dar um nome para o meu grupo. Então, eu quero criar um grupo sobre comida. Então, vou digitar aqui a palavra comida. E depois disso, eu posso digitar aqui algumas palavras que ajudem nas buscas. Então, vou colocar aqui comidas e bebidas. Em seguida, é só clicar aqui nesse botão verde, New Submission, e o meu grupo já estará criado. Agora, eu já posso começar a enviar os meus arquivos aqui para o meu grupo. Então, é um processo um pouco diferente das outras plataformas que eu havia mostrado para vocês, como Adobe Stock e Shutterstock. Lá, você primeiro envia os arquivos e depois você pode criar coleções a partir desses arquivos. Aqui não. Aqui, primeiro você cria o seu grupo de imagens, que seria a sua coleção, e depois você envia imagens para esse grupo. Então, para enviar imagens aqui, é só eu clicar nesse botão do meio, que tem o símbolo do mais. Em seguida, eu já posso selecionar o arquivo que eu quero enviar. Nesse caso, é essa imagem dos docinhos de chocolate. E eu sempre coloco uma descrição na imagem, que vai ser o mesmo título que eu vou utilizar nas plataformas para onde eu envio esse arquivo. Então, aqui já está a descrição em inglês. Depois disso, eu vou clicar aqui em abrir. Depois que meu arquivo foi carregado aqui na plataforma, eu já posso adicionar as informações do arquivo. Então, aqui do lado direito, eu consigo adicionar o título do meu arquivo. Então, eu coloquei o mesmo título que estava no nome do arquivo. E aqui na Get Images, você tem essa opção de colocar uma descrição. Então, aqui eu fiz uma descrição um pouco mais detalhada dos itens presentes no meu arquivo. Aqui, eu também posso colocar o país de envio. Então, eu vou selecionar aqui o Brasil. E depois disso, eu coloquei as palavras-chave aqui embaixo. Então, aqui eu coloquei algumas palavras-chave que estão relacionadas à minha foto. E aqui na Get Images tem essa opção. Eles sempre colocam em vermelho as palavras que eles acham que podem melhorar. Então, se eu der um clique aqui em Hunger, eles me deram essa sugestão de Hungry. Então, eu vou clicar aqui e você vai ver que já não está mais vermelho. Se você quiser, você pode deixar as palavras-chave em vermelho. Isso não vai atrapalhar no envio. Porém, eu sempre costumo seguir as dicas que eles dão para melhorar as palavras-chave fazendo essa desambiguação. Aqui eu coloquei apenas algumas palavras-chave. Porém, você pode colocar uma quantidade entre 20 e 45 palavras-chave que já está de bom tamanho. Aqui embaixo, eu posso escolher se tem pessoas ou não na foto. Então, vou colocar aqui nesse item, No People, para indicar que não tem pessoas na minha foto. Porque se tiverem pessoas, vai precisar de toda aquela questão das autorizações. Aqui eu posso ver as propriedades da minha imagem. Então, ela está com um tamanho de 2.667 x 4.000 pixels. É um tamanho bom para envio. Porém, você pode escolher imagens até maiores do que essas. Porque muitos clientes procuram por imagens de boa resolução. Aqui na GetImages, para fazer banners e arquivos maiores. Depois que você estiver com tudo pronto aqui, você pode clicar em salvar, caso você não vai enviar o arquivo agora. E para enviar o arquivo, você vai vir aqui em cima. E lá no canto superior direito, você tem essa opção para submeter o seu arquivo. Então, você pode clicar aqui e confirmar aqui em Yes, Submit. Depois disso, você vai ver que vai ficar esse ícone cinza aqui do lado do meu arquivo. Então, o arquivo está pendente. Quando ele for revisado, esse ícone vai ficar verde, caso ele seja aprovado, ou vermelho, caso ele seja reprovado. Além disso, a GetImages também costuma enviar um e-mail avisando quando seus arquivos são revisados. Então, lá você também consegue ver se eles foram aprovados ou não. Depois disso, então, é só esperar até que o arquivo seja revisto pela equipe da GetImages. Vindo aqui em cima, eu tenho essa opção Overview. E aqui eu consigo ver todos os grupos que eu criei. Então, esse grupo que eu criei agora está aqui. E aqui eu consigo ver que eu tenho um arquivo submetido, ou seja, um upload, porém ele ainda não foi revisado pela equipe. Então, aqui está zero. E quando ele for revisado, vai escrever aqui também o número 1, que significa que um arquivo meu foi revisado. Depois, eu consigo ver aqui também se ele foi aprovado ou não. Uma das diferenças da GetImages para as outras plataformas como Shutterstock ou Adobe Stock é que ao enviar um arquivo vetorial nessa plataforma, você precisa enviar junto um arquivo em JPL. Eu faço todo esse processo no Illustrator e eu vou te mostrar agora como eu salvo os meus arquivos para que eles não sejam rejeitados. Vamos lá? Aqui você consegue ver melhor o que é uma ilustração vetorial. E muitos clientes preferem esse tipo de ilustração por serem completamente editáveis. Então, eu posso clicar em qualquer um dos objetos aqui e editar. E também essas ilustrações não sofrem perda de qualidade, uma vez que elas são feitas em curvas. Por isso, muitos clientes preferem os vetores do que imagens em JPEG, por exemplo. Muita gente me pergunta sobre o tamanho das imagens que eu envio. E se tratando de vetores, geralmente eu costumo utilizar pelo menos 2.500 pixels na menor das dimensões. Então, essa imagem, por exemplo, é uma imagem quadrada e ela tem um tamanho de 2.750 pixels de largura por 2.750 pixels de altura. Então, você pode utilizar uma dimensão parecida ou maior que essa que você não vai ter problema com os seus envios. Para enviar uma ilustração vetorial para GetImages, você precisa salvar o arquivo não apenas em vetor, mas também precisa salvar uma cópia em JPEG. Porque essa plataforma faz essa exigência, que você envie o vetor junto com o JPEG que tenha o mesmo nome. Eu estou utilizando o Illustrator, mas você pode utilizar outro software. Você só precisa ver como salvar esse arquivo em vetor e em JPEG no software que você estiver utilizando. Para salvar em vetor, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como e aqui eu vou selecionar a opção EPS. É nessa versão que eu costumo enviar os vetores. Então, aqui já está com o nome do meu arquivo em inglês. Você sempre vai utilizar o nome em inglês, porque você está vendendo para uma plataforma internacional. E aqui eu vou colocar em salvar e preciso colocar nas versões EPS 8, 9 ou 10, para que meu arquivo seja aceito. Eu vou colocar na versão mais recente, que é a versão EPS 10. Aqui no Illustrator ela fica aqui. Então você precisa ver no seu software onde fica essa opção. Depois disso eu vou colocar OK e o meu arquivo ele vai ser salvo como uma imagem vetorial. Agora eu vou salvar uma cópia do mesmo arquivo em JPEG. Para isso eu vou clicar em arquivo e aqui em exportar. Eu consigo exportar como e aqui eu tenho a opção de exportar como JPEG. Então eu vou colocar aqui JPEG e vou colocar exportar. Estou enviando para a mesma pasta que eu enviei o vetor e com o mesmo nome. E vou deixar a resolução alta. Depois disso eu vou clicar aqui em OK. Prontinho, já está exportando aqui. E quando a barra carregar, o meu arquivo já estará salvo. Agora eu posso ver lá na pasta que o meu arquivo ele foi salvo tanto em EPS como em JPEG. E agora eu já posso fazer o envio para a plataforma da GetImages. Para enviar vetores eu vou criar um grupo. Vindo aqui, colocando ilustração. Depois eu vou colocar um nome. Vou colocar aniversário em inglês. Depois eu vou clicar aqui em nova submissão. Agora eu já posso clicar aqui no mais dentro do meu grupo. Eu vou selecionar arquivos de ilustração. Então como eu havia dito, os arquivos de vetores, eles precisam ser enviados junto com uma imagem JPEG correspondente. Que tenha o mesmo nome e que tenha sido gerada a partir do meu arquivo em vetor. Então vou clicar aqui no primeiro arquivo e com a tecla CTRL do meu teclado vou clicar no segundo arquivo. E vou clicar aqui em abrir. Aqui você vai perceber que os arquivos eles já vão se integrar. Então os dois estão sendo enviados juntos. Depois de carregado eu já consigo ver o meu arquivo aqui. E já posso colocar as informações. Eu não vou fazer novamente porque já havia feito o exemplo com a foto. Agora eu vou vir novamente aqui em overview. E vou enviar um vídeo. Para isso vou clicar aqui em vídeo. E depois vou colocar aqui um nome. Vou colocar descontos. E vou criar aqui uma nova submissão. O processo é bem parecido. Então você não vai ter nenhuma dificuldade. Aqui você não precisa fazer via FTP. Como nós vimos na Shutterstock por exemplo. E na Adobe Stock. Prontinho. Meu grupo já foi criado aqui. E depois disso eu já posso clicar aqui no mais. E enviar os vídeos que eu desejar. Eu vou enviar um vídeo que é uma animação. Geralmente eu costumo fazer animações com as mesmas imagens. Que eu produzo em vetor. Então eu fiz essa animação. Que é uma animação bem simples. Mas que geralmente vende nos bancos de imagem. Que é uma ilustração com desconto. Vou fechar aqui. E vou selecionar esse arquivo. Que já está com o nome que eu coloquei. E vou clicar aqui em abrir. E ele vai fazer da mesma forma. Vai carregar o meu vídeo. E quando esse vídeo estiver carregado. Eu vou poder editar as informações. E enviar o meu arquivo. Assim como eu fiz com as imagens. Agora meu vídeo foi carregado. E eu já consigo vê-lo aqui. E eu já posso colocar as informações aqui do lado. O próprio site já identificou que é um vídeo horizontal. E colocou aqui nas tags fixas. E você pode enviar arquivos em Full HD. Ou 4K. Eu recomendo que você envie em 4K. Porque é preferência dos clientes. Você também pode enviar os seus arquivos. Pelo celular. E é tudo muito simples. Você vai fazer esse processo pelo mesmo aplicativo. Que você solicitou a sua entrada na Get Images. Então se você não baixou o aplicativo. É só ir na loja de apps do seu smartphone. E pesquisar pelo aplicativo Contributor. By Get Images. Após fazer isso. Você vai acessar o aplicativo. E fazer o seu login. Quando você fazer o seu login. Você vai clicar no ícone do mais. Que fica aí na parte inferior do aplicativo. E é aí que você vai poder enviar os seus arquivos. Esses arquivos podem ser fotos, ilustrações ou vídeos. Depois que você selecionar da sua galeria. Você vai adicionar todas as informações solicitadas. Como título, tags, local. E após adicionar todas as informações. Você vai clicar no botão enviar. E o seu arquivo já será enviado para a análise da equipe da Get Images. Geralmente essa análise leva alguns dias. Ou algumas horas. Então você pode aguardar até que o arquivo seja analisado. E você tenha uma resposta sobre a aprovação ou reprovação do seu arquivo. Beleza? Para finalizar, eu trago aqui algumas dicas. Que podem te ajudar no site da Get Images. São coisas que eu tive dificuldade no início. Então eu vou te dizer onde você pode achar algumas informações. Que podem ser muito úteis para você na plataforma. Vou voltar aqui no início do site. Clicando aqui no Get Images. E uma coisa que eu tive dúvida quando eu comecei. É onde encontrar as informações sobre os meus ganhos. E para isso é muito simples. Você clica aqui na aba Royalties. E aqui existe uma opção que fica aqui chamada Resumo. Então clicando aqui nessa opção Resumo. Você vai ter todas as informações sobre os seus ganhos. Outra forma de voltar aqui na página inicial. É clicando nesse ESP aqui da parte superior. Vou voltar aqui rapidinho. E uma outra coisa importante para vocês se atentarem. São os detalhes de informações fiscais. Que é aquele formulário W8BN. Ele fica aqui nessa aba Atualizar Informação Fiscal. E clicando aqui você consegue vir nessa opção Iniciar Entrevista Fiscal. E preencher o seu formulário. Aqui você também consegue atualizar os seus dados de pagamento. Então clicando aqui em Atualizar Pagamento. Eu tenho várias opções para eu escolher como eu quero receber os ganhos aqui do site. Eu sempre recebo via Paypal. Então eu já deixo marcado e coloco o endereço da minha conta. E o pagamento é automático igual na Shutterstock. Porém aqui o mínimo para pagamento são 100 dólares. Como eu expliquei no vídeo sobre pagamentos. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Caso esse conteúdo tenha te ajudado. Eu estou deixando aqui na descrição uma playlist completa. Com todos os vídeos dessa série onde eu falo sobre bancos de microstock. Para te ajudar. Então vai lá e veja os outros vídeos. Para que você possa crescer nesse negócio. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!